Música 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 Fala ai pessoal Beleza Ei você, você não está cansado desse portal simples e chato? Não Que que disse isso? Foi você né? Vem aqui mano. Bom agora com esse novo comando Você vai poder criar portais coloridos É Que que você vai precisar? Vai precisar de um command block Vai precisar de um teclado pra pegar o command block Porque essa bosta não tem nem no criativo A verdade é o minecraft também né? Pra pegar o command block Você vai dar aqui, barra give o seu nome Minecraft command Não Command block Após colocar ele no chão Coloca aqui um botãozinho pra ativar ele né? Depois vai estar aí na descrição o comando Que você vai ter que colocar no seu command block Pra ele funcionar né? E lembrando que O seu minecraft tem que estar na 1.8.7 Eu não sei se funciona na 1.9 E tal, porque acabou de lançar e tal Mas é pra você tentar aí se você quiser né? Após posicioná-lo com o command block Corretamente você já está pronto pra ativá-lo Ih, esqueci de colocar o comando Após colocá-lo Se ativa Ai tô preso Oh Olha que irado Ih é do outro lado, pera aí É do outro lado Sim, ok Você clica aqui Você clica e fica surdo também além de pegar os itens E aqui como você pode ver, você pode ver muito bem Que tem red portal, yellow portal, green portal, blue portal, pink portal São as cores né? Vamos colocando eles aqui um por um né? Vamos primeiro ver Red portal Vocês podem ver Pra criar a cor é uma técnica muito bem escondida Não dá nem pra ver Que tem uma armadura gigante aqui atrás Como vocês podem ver é quase imperceptível isso aqui Mas beleza, a gente vai colocar aqui Olha o amarelo Aqui funciona no mesmo esquema Ele vai colocando essas armaduras gigantes aqui Na verdade tem um giant Sabe aquele giant? Um gigante aqui invisível E ele tá com essa armadura aqui É... encantada Bloquei aqui o portal porque ele tava muito zoado né? E o legal desse portal É que você consegue ir pro Nether realmente Na verdade não Mas se a gente voltar aqui pro prédio dos comandos Eu posso editar o comando que ele Tipo ele Como é que fala? E ativa quando você entra no portal Por exemplo a gente tá aqui Com o portal roxo né? Você clica aqui Clica no botão direito E aqui tá o comando Sei lá, vamos colocar qualquer comando aqui É... barra... game mode zero Aí quando você entrar no portal roxo Ele vai te deixar no game mode zero Bom, se você gostou desse vídeo Deixa um Porque isso ajuda muito né? Eu não sabia que esse vídeo seria tão curto Mas eu também não tinha ideia Que o comando seria tão curto Eu gostei do comando sim Eu achei legal a ideia Só que... é... E é isso Vamos ver os vídeos aqui A gente vai ver no próximo vídeo E... 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 E...